Olá amigos e amigas, tudo bem? Neste vídeo vou falar do tapete higiênico com 30 unidades, da Comfort Pads. Não se pode negar que o tapete higiênico para cães é uma das melhores invenções que existem. Basta apenas uma experiência com o produto, para o tutor incluí-lo na lista de prioridades do cuidado com o pet. O tapete higiênico descartável da Comfort Pads foi desenvolvido com a mais alta tecnologia, resultando em um produto fino e discreto de fácil armazenamento e com capacidade de absorção na medida certa. Coloque o tapete higiênico no local escolhido, por exemplo, banheiro, área de serviço, cozinha, quintal. Depois fixe o tapete com as fitas adesivas no chão para uso das fêmeas e no canto da parede para uso dos machos. Depois só remover o tapete quando houver urina espalhada por toda a sua superfície e colocar outra imediatamente no mesmo local. Para maior higiene, o tapete sempre deve ser colocado longe da comida, da cama ou da casinha do seu pet, beleza? E para você adquirir esse tapete higiênico com 30 unidades, vou deixar o link do site da Amazon aqui na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário. Eu me disperso de você e até o próximo vídeo. Boas compras!